Música Música Eu tô aberto os seus colegas... sabe se você quer falar alguma coisa... Boa tarde... ...Pessoal, boa tarde... Eu queria também com a oportunidade para reforçar a proposta em relação à distribuição, em relação aos critérios de distribuição do bolso que o André mencionou, que nessa última reunião, nas últimas reuniões, acabou não passando. O que acontece? Eu vou dar o exemplo nosso. Nós somos o Estado, que estamos na Rio Sobeste. Estamos concorrendo com quem em relação às bolsas que a Capes, por exemplo, ou que o Centro e o Químico, ou que as agências que formem, fornecem para pesquisadores. Não pode falar sobre pesquisadores. Estamos concorrendo com o Rio de Janeiro, estamos concorrendo com São Paulo e Negras. Se você olhar o percentual de bolsas que vem com o Espírito Santo, ele é irrisório, e ele é desprezível, porque a quantidade de pesquisadores nesses outros estados e a qualidade do trabalho dos trabalhos é muito alta para a gente poder concorrer. Isso está, de certa forma, acontecendo dentro do nosso Instituto, quando a gente fala de distribuição de bolsa, por critério de pontuação e não por demanda. Nós somos o Instituto que temos que permitir, possibilitar o desenvolvimento de pesquisa daquelas pessoas que estão começando, daqueles pesquisadores que não têm essa tradição e, portanto, não têm muita bagagem. Então, se não mudamos o critério, nós vamos continuar sempre alimentando os pesquisadores que têm mérito. Não estou tirando o mérito deles. Mas o que é que nós queremos como Instituto? Essa é a questão. E eu entendo, nessas visitas, nessas viagens, eu entendi até hoje, que o que nós queremos é oportunizar a todos, prioritariamente, porque fazer um processo seletivo que vai dar o mérito a quem já tem o mérito, e alimentar aquele tipo de pesquisa que a gente já produz. A gente está produzindo muito de uma coisa só. E hoje, o foco é produzir muita coisa de coisas diferentes. É distribuir, não concentrar e distribuir. Então, nesse sentido, a gente vem pedir o auxílio de vocês nas camas, das representações das camas, para discutir nos seus camas, para que a gente possa entender a proposta, para que no momento que a gente for lançar o digital, o ano que vem o próximo digital, que a gente consiga fazer essa mudança. Gente, não é uma mudança perene, não é para sempre. É uma mudança naquele momento. Se não for bom, a gente pode retomar o outro critério, sem problemas. Essa é a minha pergunta. Por que você acha que essa moda de proposta é mais dedicativa ou mais dedicativa? Por que? Ela é feita em cima da demanda. Então, a ideia é distribuir o total de bolsas percentualmente na demanda de projetos. Então, você cria uma reserva. É como se você criasse uma reserva. Então, tem uma determinada área que pediu o projeto e constitui 2%. Então, você vai destinar 2% das bolsas para lá. Sendo que, quando você faz com o médico, talvez aquele grupo que está começando não receba nada. Línguas? Professor André? Eu te traduzo a nossa tecnologica. Os funcionários, nas Adam darあります como a médi Começa, que nos pedem um lingu�as que têm, em função da própria característica da área. Eles não, elas, sabe? Se você pegar a área tecnológicas os critérios são diferentes. Então, aí quando a gente selfish de tal e o parêntido de tal, vão pra todos. E no final das coisas, acaba que o pessoal que não mata, no andar de prevented rose em línguas, Enfim, eles acabam ficando atrás, por mais que eles... Boa tarde a todos os pais, como vocês já estão nesse tópico, nesse assunto, a ideia foi tentar fazer um edital que atenda realmente as demandas de cada área, por exemplo, são feitos de 100 projetos. Vou imaginar um número fictivo aqui, 100 projetos. Dos 100 projetos, 29 projetos foram na área agrária, por isso foram submetidos, entende? Desses 29, então significa que 29 foram na área agrária, 5,5 foram na área biológica, saúde, ciência exata até 19, entende? E aí na hora de gatear a bolsa, é justo que os 29 sejam da área agrária. As bolsas daqueles 29, o que tem de bolsa? Os 29% daquelas bolsas seguem da agrária. E o que aconteceu hoje não é isso. O que aconteceu é pior, é que a área agrária pega mais. Por quê? Porque bota todo mundo no mesmo pacote, bota todo mundo no mesmo bolo, e na hora que você faz um ranqueamento pelo método da área agrária, o critério de pontuação não favorece. O pessoal lá, ele é o mais dos planos. Então com esse equilíbrio, que você garante minimamente, pelo menos a demanda que houve, em termos de projeto de pesquisa. Essa foi uma proposta que a gente apresentou no último coletão de nosso campo, de pesquisa, e que não foi bem entendida naquele momento. Certo? Mas é essa a ideia. É atender até um ano que chega. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Por isso que esse ano a gente quer antecipar essa discussão. Vai ter um pouco mais de tempo para discutir essa questão. E explicar. O nosso passeio, as nossas visílias entre os campos, entre os aqui também, que você fala, é exatamente também para ajudar nesse esclarecimento. ajudar também a, lá na frente, diminuir um pouco aquela sensação de mudança. Que isso, às vezes, impacta demais, assusta. E as pessoas, a primeira reação é não aceita. Entendem? Então, assim, realmente esse é o esforço. Agora, para a gente tentar rever, é isso aí. Mas é o direcionamento da PRPG. Gostaria muito que fosse seguido esse sistema. Alguma coisa pode se mudar. Porque esse aqui foi uma média de um ano. Nós poderíamos adotar a média dos três últimos anos. Entendeu? Dois últimos anos, cinco últimos anos. É uma coisa que a gente vai discutir. Como fazer. Mas a ideia já é uma revolução. De atender todas as áreas das suas revoluções. Então, assim, temos muitas coisas. Outra coisa, os editais, né, que a gente tem hoje, os editais, eles, não só os da pesquisa, mas os do, também, os prodífios da vida aí, né, que também auxílio à participação de eventos, auxílio à publicação científica, eles também são médicos. E aí, para todo mundo melhorou. Eles também têm esse problema. Às vezes, uma arma só, ela é muito favorecida e outra não. Então, temos que pensar na evolução disso também. Ah, mas aí os caras, as pessoas, os pesquisadores estão pensando agora. como eles vão participar ou ser contemplados. Não tem como botar tudo nem o patente. Porque senão, você não faz nem uma coisa nem outra. Não faz, você não dá a metocracia ao pesquisador que está na ponta. Seja eles brigar entre eles, que são os bons lá, que estão na frente, normalmente, não é isso? E os outros que estão pensando. Porque um puxa pra cima, outro puxa pra baixo. Como é que você faz essa conta? Tá ficando no meio, você não faz nem uma coisa nem outra. Então, teria que ser feito um editante de ciclo para esses cursos. Como a FAPS faz, como o CNP que faz, editais de níveis A, B, C, 1, 2, e Júlio, e mesmo projeto. Algo dessa natureza. São todas ações que eu estou dando aqui apontamentos futuros. Nós, por termos entrado há pouco tempo na prorretoria, a gente tem um monte de coisa pra fazer. Tem um monte de coisa sonhando ali, querer melhorar o sistema, melhorar a pesquisa e evoluir. Mas isso leva algum tempo. Não deu tempo de fazer essas coisas ainda. E, às vezes, a gente fica naquela. Vamos tentar dar o sequencial que está andando para depois. Nem tentar fazer as coisas. Ninguém vai tentar. Eu acho que vai conseguir ao longo do tempo, né? Fazer o ambiente de quê? Com a ajuda de todos, não pode, né? Acho que agora a gente pode ficar à vontade para as perguntas de vocês, se quiserem ficar com alguma dúvida. Vocês não se importam a gente ficar sentando? Não, é da vontade. Logo do início, vocês falaram sobre pesquisas aplicadas. O que vocês estão entendendo de fato de um projeto de pesquisa aplicada? Porque não é ser um projeto de educação que também envolve externo, envolve aplicação de saúde de aula, o que é isso? Professor, por parte, se eu não me esquecer, sobre a pele de pediatria, eu não vou nem definir como é o que é o que é aplicado e onde? Porque essa definição, por exemplo, não foi definição da pele de pediatria. Essa definição está lá na base que a gente está, que é do expert. O experto tem essa possibilidade, ele dá a possibilidade de você fazer um levantamento do que é uma pesquisa aplicada, o que é básica. Lá tem opção, é básica ou não é aplicada? Então você clica lá e puxa o que é, ele não explica lá o que é básico, porque isso depende da onde? Do pesquisador, como ele introduziu essa informação lá no Laris. É, porque eu acho que isso é muito legal. Essa informação, ela vem do lado, não é uma informação da CRTG que mostra o que é básico, o que é aplicado. Agora, a nossa legislação, nem é, diga assim, tem uma definição do que é uma pesquisa aplicada. Mas tem, eu já vi alguns colégios, os ricos livres, dando definições para uma pesquisa, o que é uma definição de pesquisa aplicada, é básica. Eu, da minha parte, da CRTG, a gente não quer estigmatizar isso, porque eu quero dar liberdade para o pesquisador. A nossa instituição, depois da chamada disso, né? Mas nós estamos em cima, de contar o Cefrens, para todas as outras instituições que, juntos, formaram o Cefrens. Mas, assim, eu vou passar para o Saga, mas essa definição de pesquisa aplicada, em geral, os colegas que trabalham com inovação, eles definem, sabe, para uma pesquisa aplicada, algo que você vai desenvolver que tenha uma ação imediata sobre algo que já existe, ou não, mas uma ação imediata. Só que, tem coisas que você pesquisa, e o imediato, o que é alguma coisa imediata? Eu acho que sim. Você está entendendo? Isso é uma definição tão tênue, às vezes que você não... Então, na minha visão... Eu estava falando que a nossa instituição nasceu do ensino. Você olha para a universidade, você lembra uma universidade que ela não nasceu do ensino. Ela nasceu da pós. Da pós é que veio do ensino. Então, a consideração e a importância que se dá para a pesquisa é infinitamente maior do que na nossa instituição, que tem uma história totalmente às avesse. Nós nascemos do ensino. E estamos incluindo a pesquisa que não é... Ou seja, a pesquisa não é um a mais que a gente faz, não. É uma obrigação da nossa instituição. A gente tem que fazer pesquisa, tem que fazer ensino, tem que fazer atenção. É uma obrigação nossa. E como é uma obrigação, eu não vou ficar até gritando o que é pesquisa. Eu quero que o pesquisador pesquise. E eu quero dar a possibilidade para quem ele pesquisa. Bom, só para repetir, você perguntou o que a diferença de pesquisa básica é aplicável, para registrar lá na Câmara. É o seguinte, alguns critérios são utilizados, mas é muito mais evidente na área tecnológica do que numa área de ciências sociais aplicáveis. Então, em ciências humanas ou educacionais, realmente aí fica um pouco mais difícil. Mas se eu tivesse que explicar de maneira simples, pelo menos até onde eu entendo, a pesquisa aplicada seria algo para resolver problemas. Problemas que já existem. Problemas que você gostaria de ser, ou algum processo que gostaria de ser aprimorado, ou um problema que não há uma solução evidente, e que através da pesquisa você desenvolveria parte da solução ou a solução, certo? A básica, a ideia seria realmente algo que você não está mirando lá no final uma solução de alguma coisa, certo? Algo que seja simplesmente um confinamento, um entendimento, uma abrangência maior de conhecimento, nesse sentido, né? Bem simplesmente é assim que a gente entende. Vai continuar? Então... E aí eu não posso aguentar, né? Porque pra mim, pesquisa sem problemas. É. A gente conversa muito pelas vestícias. A gente sempre conversa com um problema. Por isso que eu muito entendo aí. Agora, esse problema, às vezes, não tem ligação, vamos dizer assim, com o contexto, o contexto social, o contexto de produtividade, né? E a pesquisa, geralmente, uma área aplicada, ela exige um certo produto que não precisa ser material, mas que tenha uma produção aparente que atinja mais pessoas. Por isso, se diz que não é só uma pesquisa de um clima intelectual, ou de aprofundamento, ou de um termo filosófico. Na verdade, assim, lógico que toda pesquisa mesmo aplicada, ela é de conhecimento científico, né? Independente de qualquer coisa. Lógico que você ter uma pesquisa básica, ela tem seus objetivos, ela tem a sua meta, a sua curiosidade, ou a sua motivação, pelo qual ela está sendo desenvolvida, né? Ela tem um problema, mas nem sempre esse problema é caracterizado como produto, ou como algo materializável, num primeiro momento, né? E talvez seja essa a diferença. Mas, assim, queria só dar também, já que você tocou nesse ponto aí, falar um pouquinho sobre o IBIT. Porque o IBIT, ele é um programa, exatamente, para atendimento de inovação tecnológica, não é isso? E inovação tecnológica em todos os sentidos, não só na área tecnológica mesmo, lá dos IBITs, mas também produtos educacionais e ciências sociais aplicadas e tudo mais. Então, só que, por exemplo, alguns critérios para pleitear digitais desse tipo, como na BRG, eles são estabelecidos pelo CNPq. que não são por nós, não é? Então, a gente tem que estar atrelado lá, atrás, exatamente, as regras deles. Então, tem que muito mexer, porque são regras nacionais. Ele pode tentar brigar, mandar, mas tem como mudar isso, mas é muito mais difícil, não é fácil, né? Mas, essas cartas que tem que ter parceria, com empresas particulares, sem PJ, aquela coisa toda, são exigentes, né? E ligadas à pesquisa aplicada, às vezes, de gelo, produz uma inovação tecnológica. Então, só para completar, essas expressões de pesquisa aplicada, pesquisa básica, elas surgiram, já tem muito tempo, mas elas entraram em moda depois da criação dos institutos, da criação dos institutos, principalmente depois que surgiram no Brasil os mestrados profissionais. Então, assim, os mestrados acadêmicos, estruturados acadêmicos, que a gente conhece, eles têm pesquisa, só isso, não era? Não se chamava de pesquisa aplicada, ou pesquisa de base, não era, apesar de que alguns pesquisadores, quando chegava algum produto que era de aplicação direta, ou que tinha um resultado imediato, um impacto imediato na sociedade, eles gostavam de colocar esse adjetivo, né? De aplicada, para parecer algo que é mais importante do que a base. Desde a década de 80, a matemática tinha. As pesquisas de matemática aplicadas, as pesquisas de matemática... Sim, mas aí a gente tem que entender porque isso virou muito moda... Aí é diferente disso que você tá falando. É, mas a gente tem que entender que isso virou muito moda com os mestrados profissionais. Por quê? Porque é o foco do governo deixar de financiar, ou deixar de gastar dinheiro em discurso, deixar de gastar dinheiro com os mestrados acadêmicos, que são aqueles que recebem bolsa, a CAPES financia, né? Os profissionais a gente não recebe, não tem financiamento. Os alunos têm bolsa. E é o foco da CAPES. A CAPES quer cada vez mais aumentar a quantidade de mestrados profissionais. Tem agora o doutorado profissional. Justamente por quê? Porque é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Então, por isso que tem muito essa... Por isso que isso tá muito evidente, isso tá muito imóvel, inclusive entre os pesquisadores. Porque quem quer fazer pesquisa hoje em dia e tá vinculado a algum programa de pós-graduação, né? Acaba se vinculando a um programa de mestrado profissional. Pra você ter ideia. Isso é tão novidade que a gente... Eu tava até conversando com o Sábio. A gente tava entrando no LAX, no Curriculares. E quem orienta mestrado profissional não aparece lá na primeira busca. O nome não aparece. Orientador de mestrado, orientador de outro... Não aparece. Só quando é acadêmico. Daí eu liguei pra lá, né? Pra poder solicitar uma mudança. E a atendente disse... Por que que isso é assim? Primeiro ela falou que eu tinha que aplicar na Carro Charles. Aí ele falou, não, mas o coordenador... Os alunos não recebem bolsa, então ele não tem esse cadastro. Ou seja, é uma coisa meio vinculada, não deveria ser, mas é... Apenas os programas acadêmicos, que são aqueles que o coordenador tem um login, um sistema, ele tenta alterar quem é do sistema e não é. E a partir dali ele vai lá e marca quais são os professores que orientam. Só esses que podem marcar, então só esses que vão aparecer. Os que trabalham exclusivamente no industrial profissional não aparecem porque eles não têm bolsa, então eles não têm login no sistema, eles não acessam no sistema. Então a gente tá pedindo pra eles corrigirem os problemas de processo. Então eu gostaria de comentar... Primeiro é só, a pesquisa básica, na verdade, você vai desenvolver um conhecimento novo. É um conhecimento científico. Então, por exemplo, na minha idade do doutorado, aparentemente vai ter chegado aplicado. É um sistema de avaliação automática de exercícios e de programação. Mas por trás daquele software, tinha uma pesquisa básica, né? Que era o desenvolvimento de um modelo matemático pra que aquilo ali funcionasse. Então eu entendo que a gente não deve ver as coisas separadas. Até porque um conhecimento, às vezes, uma fórmula matemática, né? Você faz uma descoberta que vai impactar, por exemplo, em redução de custos, né? De uma operação de um produto, ou então de uma máquina e tal. Aí é importante a gente ter essa diferenciação. Eu acho que a pesquisa básica tem mais a ver com a experimentação e a pesquisa aplicada, mas com a experiência fantástica. Porque eu tinha o método de ser uma pesquisa também, né? Então aqui os nossos colegas da educação, até porque a gente é uma instituição de ensino. Então eu acho que a gente tem que desenvolver pesquisa no ensino, né? Aí quando a gente vê ali o número de bolsas, os colegas são um pouco contemplados, em favor do pessoal de engenharia. Então isso aí a gente tem que considerar que existe pesquisa também na área de educação, e não só o pessoal que desenvolve tecnologia e soluções estaduais também, né? Então, acho que o motivo que vocês apuraram para o próximo. Deixa eu só, assim, só para falar para vocês, no entendimento mais do que a gente fica aqui definindo o que é uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada, eu quero dar possibilidade para os colegas da pesquisa. Eu acho que isso é muito mais importante, muito mais interessante a gente... Porque eu acho que até existe o interesse, não nosso, mas o interesse de outras pessoas, que a gente se perca em definir quem pesquisa básica, pesquisa aplicada, porque eles sabem muitas vezes que o professor é doido para criar um anel pelo novo, e a gente vai ficar perdendo muito tempo quando a gente tem que discutir como que a gente vai conseguir recursos também, como que a gente vai favorecer os colegas para poder trabalhar, porque tem coisas tão mais complicadas, sabe, que a gente quer que o horário, e eu acho que a gente tem que se unir para poder favorecer. Então eu quero usar anel para favorecer isso. se vai ser aplicada, se vai... eu não vou, porque para mim, a pesquisa por si só, ela é importantíssima. Seja ela básica ou aplicada, e o que for ou não for aplicada, ainda que a lei esteja, né, que for não possa fugir da nossa lei lá, que for não que prenda outra vez, mas é preciso aplicar nossa, entendeu? Mas isso é tão tênis que, como eu falei, na época, a gente trouxe o tênis, só que aquela portaria é dezessete, o que pensa que não acaba? Porque, quer dizer, então eu estou trabalhando com... Eu só falei motivado no seu... É, é. Não, mas eu não estou querendo desqualificar, estou falando que às vezes não é para nós, às vezes existe realmente o que é e o que não é, quando a gente precisa, eu acho que é ciúme para, tipo, saber o que eu quero fazer, ou o que vai vendia para mim, isso é... Eu acho que essas questões são muito importantes. Eu não faço diferenciação nenhuma, todas as pesquisas são importantes, todas, eu não estou falando da boa proposta, são todas. Eu não quero fazer uma colocação. É, só pegando o gancho com a Márcia, é meio complicado essa questão mesmo, de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Eu já vi muitos mestrandos e doutorandos, de mestrado, de doutorandos acadêmicos, que tinham aplicação direta com a indústria, com a produção de novos medicamentos, novos catalisadores para serem aplicados na indústria. Então, era uma pesquisa aplicada também. Sim, sim. Básica e aplicada. Então, assim, isso aí fica meio complicado. E na área de ensino, você... É uma aplicação direta. Nós temos produto educacional, a gente tem pesquisas que realmente... É, só um monte de aplicativo. Mas, essa é a coisa mais comum do mundo. Até há pouco tempo atrás, ninguém sabe do que é a pesquisa aplicada no universitário. Na verdade, já tinha, já estava fazendo, só que nunca foi considerada, classificada dessa forma. Porque a gente desenvolve tanta tecnologia, aí os Estados Unidos vai lá e patente, a Holanda vai lá e patente, a Alemanha e por aí vai. A gente perde isso. Mas, agora, despertando um pouco mais para isso, né? Mas, o fato é o seguinte, que... Por exemplo, vou dar um exemplo dos nossos problemas. O PIBIC e o PIBIC. O PIBIC, ele é pesquisa sem ser aplicável. Não tem essa exigência, a princípio. Então, ele aceita tanto pesquisa aplicada quanto não aplicada. Entende? Ele pega tudo, né? Ele não tem essa restrição. Então, é difícil você, realmente, separar o que já se vem fazendo a pesquisa aplicada dentro do âmbito acadêmico por muito tempo, né? Eu, de fato, acho que é uma hipótese a ser testada, confirmada ou não. Porque a gente não tem certeza se, pela oferta de bolsas para aqueles que têm uma produção pequena, vai, de fato, estimular essa pesquisa. Eu digo isso pelo seguinte. Eu vejo, não só no CERFOR, mas entre os pesquisadores, de um modo geral, que quem faz pesquisa, faz pesquisa com bolsa, sem bolsa, com dinheiro, sem dinheiro, digo mais, tirando o dinheiro do bolso. É a nossa realidade. E trabalhando muito mais de 40 horas e batendo ponto eletrônico de 40 horas. Ou seja, mentindo, né? Porque o pesquisador, de fato, ele não tem final de semana, não tem feriado, não tem férias. E a gente faz pela causa, porque, de fato, se debruza sobre aquilo. Então, eu aposto no que vocês estão fazendo, apoio, mas eu, de fato, vou querer ver o resultado disso. Né? E uma triste realidade que nós estamos vivendo no CERFOR foi o desembarque da extensão. A extensão está quase que zerada. E o desembarque do programa PIT. Nós só teremos uma proposta no edital PIT. E assim mesmo, porque é da nossa coordenadora de pesquisa, tá? Eu não propus esse período porque existe a iminência de sair pro pós-doc, enfim. Mas aqueles três que vocês viram são de pessoas que fazem a pesquisa sem qualquer exigência de contrapartida financeira ou porque o aluno tem bolsa ou não tem bolsa. Então, eu acho que a questão passa, de fato, por outras vias. A gente não tem incentivo à pesquisa no IFES. Não tem. E nem a extensão. Obrigada pela lembrança, é isso mesmo. Eu, por exemplo, fui a última a desembarcar no CERFOR da extensão. Um trabalho super legal que estava sendo feito, associando inclusive pesquisa que quer gerar alguns livros, algumas coisas que a gente vem divulgando. Mas é impossível. Por quê? Porque a gente tem uma carga horária grande de ensino. Somos todos administrativos, praticamente todos aqui, todos os professores são administrativos, abrindo uma ênfase. Sem remuneração pra isso, mas fazemos também pela causa, porque queremos ver a coisa fluir. E vejam como eu estou vendo esse barco afundar. Nós temos algumas disciplinas na pós-graduação do CIMAT, que como vocês viram, a gente produz bastante, etc. Mas disciplinas que agora sequer vão ganhar planejamento. E que a gente destinava essa carga horária para o desenvolvimento da pesquisa. Então, eu não estou vendo as coisas melhorarem, estou vendo as coisas piorarem. Então, novamente, eu apoio a coisa da bolsa. Acho que quem está produzindo o povo deve ser estimulado, acho que é isso mesmo. Mas quando eu ouço vocês dizerem que nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, eu ainda acho que isso só está no discurso. Não de vocês, mas da coisa estabelecida no IFES. Isso me incomoda muito, muito. É isso. E eu queria só complementar a coisa da certificação. Há uma preocupação grande. A gente já conversou, obviamente, sobre isso, mas eles precisam saber o que nós conversamos. Há uma preocupação grande e uma angústia muito grande dos nossos servidores em relação ao que, como a gente vem emitindo esses certificados. E aí, eu preferiria que o André falasse sobre isso para vocês. É bom, por favor, faz o que a gente... Então, pode continuar, porque é bom discutir o assunto. Ah, é? Então, a respeito dessa questão, eu acho que é uma preocupação que se não vale a questão da carga horária. Aliás, eu só tenho 10 anos no início. Fazer 10 anos que agora eu recebo. Parece que foi ontem, mas passou tão rápido esses 10 anos. Desde quando entrei aqui, tem esse trem de cargurado em que a gente não se sente contemplado para fazer essa questão. E foi em função disso que nós mencionamos, eu, Gustavo e Guilherme, para tentar, sabe, desvincular um pouquinho essa questão da carga horária. A gente vai fazer uma proposta que envolver esse cargo horário vai desincular-se um pouco da resolução que vai sair. Porque, veja bem, não tem como a gente brigar com o ensino. Não tem como, sabe? Não tem como, porque há uns anos atrás havia muita discussão incisiva. Ah, porque o ensino não sei o quê. Não tem como a gente fazer isso, não vai dar certo. Então, a gente conversando, a gente, existe uma proposta, nós escrevendo essa proposta, eu já conversei com o Jadir, a gente está alinhando essa proposta, é uma proposta de pesquisador de produtividade, não é bolsista. Tem lá a bolsa, mas a gente não pode atrelar uma bolsa definitivamente sem, porque existe uma resolução 44 milímetros. O valor da bolsa é muito grande, a gente não tem como bancar isso. Não existe possibilidade, além da bolsa de recurso. Por isso que não chama-se bolsista de produtividade, é pesquisador de produtividade. Aonde nós estamos atrelando o cargo horário. E não é a cargo horário que vai estar nessa resolução. É uma cargo horário do naivo de 20 horas, 15 horas, ou seja, é algo para que se faça alguma coisa adequada. Na resolução de cargo horário, não estou autorizado aqui, eu sou presidente da cultura, eu faço parte, não estou autorizado a falar muito dela, mas a gente não chegou nessa parte ainda da pesquisa em termos dos fracionamentos aí. Mas eu, na questão da pesquisa, no pleito da pesquisa, eu posso falar para o professor, eu estou lá e o Pedro, que nós estamos atrapalhando para que ela seja respeitada, porque a gente tem esse direito. E eu tenho conversado com isso, tu sabe também, a respeito dos posicionamentos, da minuta que existia antes, e a gente está trabalhando em cima dessa minuta que semanalmente ele tem se reunido. E vai se colocar também essa questão da cargo horário para que todos os colegas possam opinar a respeito dela, antes que ela saiba. Mas, de fato, a portaria 17 também, na minha concepção, foi um retrocesso. Na minha concepção foi um retrocesso também, porque a gente está fazendo uma interpretação, uma professora de português, de um item da resolução 17, que aparentemente, quando você lê lá, parece que ela coloca tudo, a questão do planejamento, a pesquisa, a extensão, tudo junto do planejamento. No primeiro entendimento é isso. A gente está tentando fugir disso, dessa questão. E, se você sabe, está finalizando alguns itens da parte de ensino, dessa resolução, que pode ser incluído dentro dessa portaria 17, o eixo de ensino. Outra questão também, que você perguntou, é respeitar a certificação. Essa questão da certificação, eu fui levantar até na CPFG já, essa questão da certificação. Eu, no meu entendimento, no meu entendimento, no que eu não sou da educa informática, que eu falo que é maravilhoso, que isso daí é uma coisa simples de ser resolvido. Do tipo, você abrir uma página, um espaço, em que o diretor de pesquisa, campos, ou o coordenador de um curso, ou o coordenador de um FIC, alguma coisa assim, possa introduzir a questão da emenda, uma segunda página de um determinado certificado. O SRC não faz parte da CPFG. A gente está, eu solicitei isso daí para o nosso servidor que trabalha na parte de TI, vou voltar a conversar com ele, conversei com as meninas que são da área da TI, aparentemente é uma coisa simples que a gente precisa fazer, ou seja, eu defendo isso. Agora, o que é uma certificação digital? Certificação institucional, o que a gente tem hoje é uma certificação institucional, não é uma certificação digital. Porque certificação digital a gente precisa ter um controle do tipo você ter um token. só que vocês sabem, é um, sei lá, um pendrive, sabe, que ele lê, ou seja, você tem um controle dentro desse pendrive, de acesso, com senha, ou seja, criptografado, para que você possa, dentro dessa segurança, testar a existência de um certificado. Isso a gente não tem hoje. O que a gente tem é um certificado institucional, que você tem um link que você pode verificar se ele é verdadeiro ou não, mas não é um certificado eletrônico. E a certificação eletrônica já existe essa demanda, na verdade existe dois anos, a gente tem dois anos para estar nisso. Já saiu uma, uma, não sei se é uma portaria, enfim, uma determinação do governo, para que em dois anos, saiu esse ano, em dois anos aconteça isso. Por exemplo, os certificados, seriam certificados digitais. Com certificados digitais, com a certificação eletrônica. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Não deu o conceito de, em Lourenço, que é uma organização dessa área, não deu o conceito, seria fácil. Mas eu não sou da área. Eu tenho colegas da parte da TI, sabe? Problematizam, sabem muito a situação. Então, é uma questão da gente conversar com eles também, deles entender também a nossa demanda, o nosso anseio. Eu tenho colegas da TI que diz o seguinte, os colegas da TI têm que ajudar as pessoas a atingir seus objetivos. Se o pessoal da TI achar que o objetivo da TI é supra-sumo em termos dos interesses da gestão, a gente não vai chegar nunca em lugar absolutamente nenhum. Então, é só para dizer com relação ao comentário que ele se fez. Eu sou um pouco pessimista, sei disso, mas eu fico bem à vontade, porque também tive já essa sensação. Na verdade, eu só parei de tempo perdendo a gestão, né? Porque se não... Ué, me lembro. Eu, lá no começo, quando eu comecei em 2010, aqui dentro do Instituto, lutava muito, porque não existia nada de pesquisa. Realmente, ali, então, eu fui chamado de vagabundo por estar fazendo pesquisa. Eu nunca fiquei com menos cargolhagem que nenhum professor no meu campo. Mas é como se eu tivesse um boteco. Beber cerveja, ou jogar bola, ou jogar carta, é a mesma coisa. Fazer pesquisa é isso aí, entendeu? É sinônimo de que não estava fazendo nada porque era bom. Não é isso? Então, pelo menos isso, acredito que nós já avançamos, né? Quem faz pesquisa hoje não é mais isso, como era visto ali em 2010. Em 2011, em 2012, em 2018, nós subimos alguns degraus nesse patamar. Tá? Então, eu acho assim, lógico que a gente quer se transformar na USB. Não é isso? Quer se transformar na Unicamp, lá na Unida. Só que nós não temos esse tempo. Nós não chegamos lá e nem a nossa vocação a princípio. Não é isso? Mas acredito, sinceramente, que se em oito anos, ou em alguns anos, nós já estamos nesse ponto, eu penso que daqui a alguns poucos anos, eu acho que estaremos melhor do que estamos agora, em termos de pesquisa. Em termos de entendimento do que é pesquisa, desenvolvimento, valorização. E assim, se agora nós sentarmos e cruzarmos os braços e as pernas e falar, olha, realmente, pesquisa, o Instituto é só conversa, claro. Tá bom. Aí eu acho que nós vamos ter retrocesso em vez de avançar. Então, a gente tem que botar um pouquinho a mão na massa, mesmo que exceda a nossa carga horária, mesmo que exceda o nosso ritmo de trabalho comum. não é isso? Mas é isso. A gente está lutando contra uma maré, de fato. Certo? E no começo era assim, melhor que no começo. Oito anos, dez anos, a instituição não é nada. É pouco. perto de uma viçosa da vida, que tem lá cem anos, e outras instituições mais antigas. mais então, falando em pós-graduação. Eu acho que os nossos mestrados estão chegando. A tendência é fortalecer junto à pesquisa, porque são alunos muito mais fortes. Eu acho que é isso também, para pesquisa. Nossas bolsas, quem sabe a gente consiga melhorar. Mas, até hoje, a gente só pensa em graduação. Mas, outro dia, a gente também tem uma pensada nas pós-graduações. Não é isso? Então, um pouco mais de paciência, Mariana. Vamos pensar um pouquinho lá na frente. E a gente não pode parar de brincar e remar a bola dessa água. Nem conta, não. Não, de jeito nenhum. Não vai, não conta, não. Tanto que o doutor diz que eu apoio. Mas é o que eu quero ver. Vamos. Não sei se você vai conseguir ver agora. É semestremente. Vamos ver. Vai sair. Tenho certeza disso. Nós estamos remando. Isso. Vamos abraçar. A causa de tentar melhorar. A nossa ideia é essa, né? Avançar. Tá bom. É. Tenho certeza. Deixa eu interromper. Vai no cadizinho. Pode continuar. Só um. Só um. Tá. Bom, então... Eu defendo muito o que você falou aí. A gente tem que criar a política de incentivo a pesquisa. Já que a gente tem um problema que a gente não pode bater de frente com o ensino. Mas, assim, eu acho que o que a gente tem que defender também é a coerência. É a coerência. É a coerência. Isso. Porque, assim, a gente ouve aqui que o doutor não quer dar aula. Mas, você pode olhar lá no site dos kits dos doutores que eles é tudo na aula. Entendeu? Então, o que a gente cobra é não bater de frente. De forma alguma. Já que todos têm que abraçar a causa do ensino. Então, que seja todos. Mas, aí, eu penso assim. Não é justo se a pessoa... Eu tava com 21 horas. Eu tava com 21 horas de ensino. E toda minha carga de pesquisa zerada. É um estudo. Aí, eu aceitei. Não. A gente tem que aumentar rápido. Eu aceitei a causa. Numa boa. Só que aí, quando você vai ver os outros kits. Aí, você vê que não foi coerente. Né? Aí, quem é doutor, tá dando mais aula. Né? Que não é... Aí, não pesquisa e também não dá aula. Então, é isso que a gente tá cobrando. A coerência. Né? Então, se for pra gente dar 20 horas de aula, que a gente dê. Mas, que seja válido pra todo mundo. Deixa eu comentar um negócio com vocês. É... Eu concordo... Eu concordo também com o que você tá falando. Eu queria falar duas coisas. Eu fui diretor de ensino durante quase quatro anos. No interior. E, eu... Assim mesmo. Tive bastante contato com os outros diretores de ensino. Daqui do IFES. E a gente tem diretores de ensino novos e diretores de ensino um pouco mais experientes. Né? Que tem longos anos de instituição. E, o que eu notei é que tem vários diretores de ensino que não sabem o que a pesquisa... O que a pesquisa faz ou o que a pesquisa, na verdade, o que a pesquisa entrega. Na visão dos colegas do ensino... Isso ainda é uma coisa da maioria, mas não é consultor. Mas, a grande maioria, eles acham que a participação com a jornada daí... A entrega de um relatório é pouco. É pouco. E mesmo a orientação dos alunos é pouco. Porque, veja... São passos que são feitos. Qualquer servidor sabe... Vou colocar os docentes. Qualquer docente sabe. Ele sabe qual é a sua função que um docente faz. Ou um técnico instativo sabe o que o outro técnico faz ou o que o professor faz. Ele tem que entrar lá na sala de aula. Ele tem um horário lá. Ele tem que entrar lá no acadêmico. Ele tem que colocar... Sabe a carga horária... Destrinchar a carga horária lá no acadêmico. Ele tem que dar aula extra-classe, atendimento com o aluno, etc. Ou seja, você tem várias coisas a entregar no ensino. E, na pesquisa, isso não está claro. Pelo menos, para a maioria dos colegas, isso não está claro. E é justamente essa falta de clareza que passa uma ideia que quem trabalha com pesquisa não faz nada. É abertamente para vocês. Passa uma ideia que quem trabalha com pesquisa não faz nada. Então, eu sempre, quando fui diretor de ensino, eu falava com os colegas. Há necessidade de que a pesquisa deixe claro que o pesquisa deve entregar. Que não pode ser apenas. E esse apenas não é demérico. É o apenas para que os caras que estão lá no ensino entendam o que a gente está fazendo. Que não é apenas orientar. Que não é apenas... Porque nós temos que entregar outras coisas. Mas tem que estar muito claro. E isso, nesse programa que a gente está propondo, tem coisas que não são apenas números. Nesse programa de produtividade. Não são apenas números. Ah, tem que entregar... Não é produtividade do CNPq, da FAPS, que tem que entregar, sei lá, tantos artigos. Tem também números, mas não é. É muito mais do que isso. Sabe? A função do pesquisador é muito mais do que isso. É que a gente está pedindo muito mais do que isso. Para poder justificar, você está entendendo? Um cara lá que está dando pesquisa no ensino, por que eu estou querendo dar 20 horas por cara? Porque senão ele não entende. Está entendendo? Ele acha que nós estamos dando hora demais para entregar pouco. Então, isso é um problema. O outro é que você disse, que a gente está discutindo e que lá na resolução a gente vai discutir também. Essa questão lá no ensino, e é uma questão que as coordenadorias não têm resolvido isso, que é a distribuição humanitária e carga horária. Eu compreendo o quesito. Bem, institucionalmente nós temos que fazer os três. Na verdade, nós temos que fazer os quatro. Que a gente não está falando, mas tem a parte de gestão também. A gente nem está cortando, mas são quatro coisas que nós temos que fazer. Nós temos que trabalhar na gestão, no ensino, na pesquisa e na extensão. O que acontece, quando você vai fazer uma distribuição de carga horária entre os professores, respeito que alguns colegas não têm interesse em trabalhar com a gestão de extensão, eu respeito. Porque tem pessoas que não se sentem à vontade, tem pessoas que não têm também necessidade de doutorado, tem gente que tem necessidade de doutorado e não quer fazer. Eu respeito essa situação de que colegas não querem fazer. Mas na hora em que você distribui uma carga horária, esses outros têm que fazer uma distribuição igualitária. Isso, na nossa concepção, está errado. É uma concepção equivocada. Que uma instituição almeja atingir lugares melhores onde nós estamos. Não dá para fazer distribuição igualitária dentro de uma instituição. Porque precisa fazer quatro coisas. Então, pode. Então, nós estamos discutindo isso. Você está entendendo? Hoje, hoje é feita uma distribuição igualitária. Isso penaliza quem quer fazer essa pesquisa, fazer extensão, entendeu? O que você está entendendo? Eu quero falar. Eu quero falar. Eu vou responder. A professora... André, eu acho que a questão que eu vou nos perguntar pode não ser fácil. É uma necessidade. Não tem nada. Mas eu acho que merece ser feito. Em que é que a pesquisa vem sendo feita ou não cresce? e aí nós temos todos essa pesquisa de mestrado tem conflito para a gestão e com o ensino que eu acho que isso vai dar uma visibilidade no quanto a pesquisa contribui também com o ensino e com o ensino e isso não tem sentido Obrigado pela sugestão Nós temos pelo menos 5 programas voltados com o ensino ou menos metade dos programas que ela compre muito É um aumento forte Quando esse lembrador vem, o lembrador tem também de ensino sem dúvida É muita léxica Depois passa para a Jojo, por favor Só só isso que ele falou a questão é que o que é visto hoje em dia muito por aqueles professores que dão aula e preferem ficar dando aula exclusivamente é que a pesquisa principalmente que é a pós-graduação ela retira recursos que drenam a energia do campus e não devolve nada em próprio isso é claro que não é verdade isso é um desculpa mas é a visão isso então quando o André colocou aqui que a pós-graduação ela deve ser realizada tendo em vista também uma contrapartida financeira porque o que acontece nós fomos criados essencialmente pelo governo com uma ideia a ideia é vocês vão ser uma escola de ensino médio e graduação no máximo esse foi o desejo o desejo de se tornar uma instituição com pós-graduação e forte na pesquisa é nosso a gente que está colocando isso para frente nós servidores é que queremos mais do que nos foi dado para carregar essa responsabilidade a gente está puxando o que acontece quando a gente cria quando a gente almeja como docente poxa eu quero fazer uma graduação eu quero fazer um curso aqui para poder atuar e depois fazer uma pós até chegar no mestrado porque eu gosto de atuar em pesquisa e é interessante quando eu faço isso e aquele curso de mestrado ou aquela pós-graduação ela vem nos moldes de uma universidade por exemplo ela vem nos moldes muitas vezes aonde o aluno entra e o recurso vem da universidade aqui o recurso vem do instituto mas qual o recurso como que o instituto recebe dinheiro da união esse dinheiro ele vem principalmente por qual lado ele tem assim a gente tem lá 50% das matrículas é do ensino médio 50% de formação de professores e 30% do que vocês quiserem então primeiro a gente já está nesses 30% que é o que a gente quer segundo o recurso investido numa pós-graduação administrada ou no absenso é maior do que o que a gente fica com os alunos por cabeça em termos de do recurso que vem do orçamento então todo mundo percebe isso e o comentário maldoso é que aquela naquela pós-graduação ela está drenando recursos que podia estar sendo investido onde a maioria dos professores que atuam a maioria dos professores que atuam atuam apenas dando aula essa que é a questão a maioria absoluta tem campos ali que você não tem nem 10% que faz pesquisa sabe e assim efetivamente é como eles falam o que quer fazer vai lá e faz sabe então essa maioria ela ganha muita voz e até para se justificar essa maioria utiliza esse discurso ali dentro ah não sei por que que a gente tem voz eu já ouvi várias vezes no meu campo se sou de carecida a gente tem mestrado em física lá a gente tem um curso de licenciatura em física que atende aos 20% e o mestrado é também ensino de física que atende também a formação de professores e vários colegas já questionaram né porque que eles não foram movidos na implementação do mestrado porque é uma política de 20% tem que ser formação de professores então a gente ganhou um mestrado lá é um argumento que a equipe deu assim mas isso mostra claramente independente de quem está certo ou errado esse conflito é esse conflito que a gente tem que resolver o professor que dá aula ele precisa entender que se ele quiser né colaborar com a obrigação do instituto e portanto dele também de produzir ensino pesquisa e extensão né gestão ele tem que possibilitar ao colega que está fazendo pesquisa de pesquisar como que eu vou ajudar por exemplo eu não faço pesquisa mas ele se faz que a gente está na mesma cor de abril como que eu quero dar aula com a mesma carga horária dela e ela faz a pesquisa e eu olho para ela e falo você faz pesquisa porque você quer não ela faz pesquisa porque a obrigação dela é minha é minha obrigação fazer pesquisa está lá está escrito ensino pesquisa e extensão a gestão está no nosso regulamento mas na portaria 17 do MEC está lá ensino pesquisa e extensão então é minha responsabilidade eu posso até falar que não é mas isso não é verdade é então essa cultura precisa ser interpretada entendida o docente ele tem a responsabilidade de fazer ensino pesquisa e extensão se ele não quer fazer diretamente tem quem queira fazer e ele vai atuar como para viabilizar ele vai trabalhar em equipe ele vai trabalhar em grupo que é o que a gente estava discutindo hoje no almoço as pessoas no Brasil tem dificuldade em trabalhar em grupo é cultural as pessoas acabam vendo que é melhor fazer sozinha eu vou fazer isso aqui sozinha eu não vou esperar ninguém não então isso precisa ser alterado se eu sou da mesma coordenadoria da Maria Luiz e eu estou dando aula eu vou dar minha aula com uma carga horária máxima que eu puder dar para liberá-la para ela poder fazer pesquisa porque o trabalho que ela tem na pesquisa apesar de não estar quantificado como o André falou eu sei quanto vale eu sei como que vale eu sei o que a gente ganha em troca principalmente eu sei o que o aluno ganha em troca eu sei o que a comunidade ganha em troca então quando eu tenho um aluno que faz pesquisa assim como eu fiz quando era aluno muda completamente a minha visão a respeito de tudo aquilo que é acadêmico muda eu passo a respirar um ambiente que é novo e tudo aquilo que é novo traz algum benefício um aprendizado então isso muda e não é só para mim porque como eu fico satisfeito em ver um mundo novo eu acabo falando com as pessoas eu acabo disseminando eu faço boca a boca e os meus colegas que não atuam ou que não tem bolsa ou que não fazem parte do primeiro projeto passam a desejar isso isso é fomentar a pesquisa da melhor maneira possível é um exemplo então as pessoas precisam enxergar isso e precisam entender que para que a gente consiga hoje fomentar pesquisa nós temos que dividir o trabalho de maneira não igualitária em relação ao cargo horário mas de maneira como é que é o nome da explicação tem equitativa tem que ser equitativa você tem que ver quanto que é cada um então tem que incluir isso lá isso só é feito com planejamento em primeiro lugar o campus tem que ter uma previsão de impacto de cargo horário ele tem que saber qual é a cargo horário que naquele semestre cada disciplina vai levar ele tem que saber quem é que pode dar que disciplina e para não entrar em conflito com a portaria 17 onde lá disse muito claramente que o principal é na aula a gente não pode bater de frente com isso a ideia é sugerir uma metodologia de preenchimento de distribuição de cargo horário então que metodologia é essa? então primeiramente existem disciplinas ainda em alguns campos que apenas um professor dá isso é ruim mas existe existem algumas disciplinas em alguns campos que apenas um professor dá essa não tem jeito de você trocar com ninguém para liberar então essas tem que ser distribuídas primeiro você já sabe de quem são distribuídas essas primeiras você pode fazer a pesquisa quem tem pesquisa já separa a cargo horário como se fosse algo dentro você já está distribuindo a minha cargo horário já está tirando depois disso você tenta distribuir igualitariamente aí sim a cargo horário de cima você tenta distribuir até que você perceba que a cargo horário total de trabalho seja equivalente você vai na cargo horário total de trabalho claro que se você der a mesma cargo horário de ensino para uma pessoa que faz pesquisa ou uma pessoa que não faz você extrapola ou outra então você vai fazer distribuição visualizando esse equilíbrio máximo de total se for possível fazer isso no final das contas você vai ter professor que dá muita aula professor que dá pouca aula mas que faz pesquisa o professor que está dando muita aula ele pode falar poxa eu só estou dando muita aula porque o colega está fazendo pesquisa que bom que o colega está fazendo pesquisa e você está dando aula aliás ninguém está trabalhando mais do que a lei solicita a ideia é essa que ninguém estore cargo horário mas que todo mundo trabalhe esse é um ponto o outro ponto é que nem sempre isso vai ser possível então muitas vezes quando você distribuir você vai perceber que vai sobrar esse clima e vai faltar professor e aí sim há de ser um consenso que você tem que conversar esses casos vão existir mas as coordenadorias tem que conversar para tentar verificar o que que dá para cortar se é uma atividade de representação uma comissão algo assim sempre tentar preservar pesquisa expressão mas se dá para cortar alguma coisa para poder encaixar se isso resolveu o problema ótimo se isso não resolveu o problema e realmente aquele professor que atua com pesquisa ele tem que pegar mais aulas e vai publicar pesquisa que é o que está acontecendo hoje a gente entende que esse grupo é menor do que o grupo que a gente tem hoje de insatisfeitos então já é um ganho primeira coisa segunda coisa é que esse professor pelo menos tem uma concentração de aulas em três dias para que ele tenha dois dias e para ficar com a mente livre para trabalhar com a pesquisa dele pelo menos isso a gente sabe que tem áreas que isso vai acontecer às vezes um pode ser um professor de filosofia por exemplo nos campos só tem um docente de filosofia não tem com quem dividir ninguém pode pegar a disciplina dele isso acontece isso vai acontecer a gente sabe que isso vai acontecer mas pelo menos a gente tem o ganho e a gente tem uma mudança de comportamento de visão as pessoas mudam a maneira de pensar eu estou pegando mais aula eu tenho que pegar mesmo é minha obrigação assim como todo mês a obrigação do governo botar o dinheiro na minha conta eu recebo para isso ninguém está pedindo para ninguém trabalhar mais do que a lei determinada essa é a questão a questão que a gente está pedindo para as pessoas trabalharem em equipe para as pessoas reconhecerem o trabalho do colega se nós docentes não estamos reconhecendo o trabalho do colega que dirá o governo essa é a questão eu não sou docente sou da área administrativa apesar que eu estou no doutorado mas ainda não tenho muita familiaridade com essa submissão de projetos e ainda da pesquisa e eu vendo a discussão de vocês eu não consegui compreender qual era a real diferença entre esses dois tipos de pesquisa a nível pensando a nível de submissão de projeto e de obter recursos por exemplo existe alguma diferenciação se minha pesquisa é aplicada enquanto facilidade de cobrir o técnico sei lá tem algum item edital que limita esse tipo de informação porque a discussão ela foi grande e aí pra mim até que eu pensei com o meu colega do outro centro eu não estou entendendo o porquê que eles estão discutindo tanto a pesquisa aplicada quanto a pesquisa geral pensando a nível eu estou pensando a nível de recurso financeiro ou não se não tem essa distinção e como é gravado também como pode ter pessoas que tem também que não são docentes e que pode assistir essa apresentação de hoje não é gravado então é gravado e depois isso fica disponibilizado então eu me senti um pouco descontextualizada e eu acho que talvez vale a pena para quem não era área entender o porquê que houve isso no início da discussão pelo problema aí o porquê que foi colocado lá no assunto eu acho que aí foi basicamente porquê isso não é isso aqui é isso aqui você extrai de uma fonte isso daí você extrai de uma fonte que é o Estela lá no Estela você tem duas opções ele te dá duas opções pesquisa aplicada pesquisa básica da onde o Estela tira isso do currículo Lattes então lá no Lattes dependendo como o pesquisador isso é uma classificação do pesquisador não é o Ips é o pesquisador ele está introduzindo as informações dele lá e lá tem ações que no Lattes estão vinculadas mais a uma ação de pesquisa básica e mais a uma ação de pesquisa aplicada você veja que aqui está escrito pesquisa é o pesquisador que deixa é o pesquisador não foi não foi RPG não foi a gente que pegou um resultado e falou isso aqui é básico isso aqui a diferença é básica a diferença das coisas a diferença você falou se existe diferença depende do edital tem editais por exemplo há uns anos atrás teve um edital do CNPq voltado aos estímulos federais que exigia que você tivesse aporte financeiro de empresas e carta de interesse de empresas para realizar pesquisa se você não tivesse essa carta você não tivesse um aporte financeiro se não tivesse um aporte financeiro da empresa estava fora do edital mas isso não é realidade da maioria dos editais agora existe também alguns editais por exemplo um recente que saiu do edital da serval com bolsa para mestrado eram cinco bolsas puramente para mestrado profissional você pode pegar lá em mestrado profissional só que a FAPS colocou a conselha mestrada por aí não deu possibilidade para os mestrados profissionais participar claro que a gente foi lá e inclusive na OE da FAPS chama inclusive a empresa conversar é a opção da empresa se fechou alguma coisa não sei mas o cara lá da 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 diz que é a opção bem feita então depende muito do edital tem edital que vai favorecer mais essa parte aplicada ou seja aplicada assim você tem que ter um foco no produto você tem que sempre desenvolver algo sabe voltado para a inovação para gerar ser um produto você tem que ter uma patente quando você fala desse aplicado você está falando de algo que não necessariamente precisa na nossa cabeça claro que na cabeça do pesquisa sempre tem um produto sempre sempre na cabeça do pesquisa tem um produto mas é como eu disse eu estou trabalhando com uma pesquisa sempre voltada para farmacêutica o meu objetivo é gerar um produto para trabalhar com o processo da série para dar avança só que no estágio que eu estou trabalhando para a cabeça do pessoal que trabalha a inovação o que eu faço é básico não é por isso que eu vou conversar com ele então se eu for conversar com o dentro o que eu disse que é aplicado então eu tenho que entregar o laboratório fechar o laboratório não tem que fazer mais nada um monte de dinheiro que tem no laboratório então não é isso essa visão você tem essa discussão é importante porque ela pode dentro da instituição começar a tolerir alguns colegas que trabalham com pesquisa e é isso que eu não vou permitir isso então era isso que eu queria entender se existe alguma coisa interna que tem um incentivo maior para que a pesquisa seja aplicada do que a pesquisa geral o que ficou aparecendo na fala dela de quando ela falou assim mas aqui a gente trabalha com educação e a gente faz muita pesquisa aplicada ficou aparecendo como se ela não se sentisse contemplada entendeu você está vendo que ela faz uma pesquisa mas é como se não fosse reconhecido como tal eu vou te falar eu vou te falar duas coisas a primeira a primeira eu quero acreditar o BIPIC o BIPIC exige não é nossa exigência exigência o BIPIC ele tem uma exigência do CNPq que precisa ter um vínculo com a empresa está lá está escrito tem um vínculo empresa não significa empresa indústria pode ser operativo uma organização 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 agora o BIPIC não mas eu estou indo um pouco mais além eu estou assim dependendo de como um diretor porque eu estou falando de gestão agora dependendo do diretor como ele pensa se é o entendimento dele dentro desse set você está falando desse set do gesto que ele está fazendo aquilo que é básico e aplicado se na cabeça dele na tua pesquisa não é aplicado ele pode te torir não na lei falando de tal está escrito isso é aplicado não vou destinar a carburada para você pode acontecer na nossa função é que isso não aconteça aliás acontecer isso eu quero pelo amor dos meus filhos que vocês entram contando com a gente que nós é é nessas situações que a gente quer a gente também quando eu tiver essas situações você tem pesquisadores que querem trabalhar mas tem colegas que não entendem a gente tem que se tem que acionar a gente pode fazer o que o colega entenda porque ele está prejudicando nem o colega está prejudicando a instituição e não é só isso não representação já teve caso representação nossa na FAPS nós precisamos ter pessoas lá na FAPS mas não tem pesquisador na FAPS senão a UFES vai ganhar todos os editais dos interesses que estão todos representados lá nos editais então como que a gente pode fazer para que os interesses institucionais também sejam ou estejam dentro dos editais tento que tem pessoas lá nas câmaras de assessoramento só que tem por exemplo gestores que não entendem que isso é importante já teve situação de eu ter que encaminhar a solicitação e interferir nisso é muito importante ele está perdendo força lá então é nesse sentido que de dar apoio a gente não tem muito dinheiro porque é um processo mas o apoio à pesquisa vai mais que isso tem que ser um apoio em termos de cargo horário tem apoio de dinheiro também esse apoio sabe de conversar com o gestor às vezes o cara quer falar se ele faz alguma coisa o gestor não entende pessoal eu acho que o Annelise eu ainda tinha um pouco de slide para passar para vocês mas será que dá vai sim é rapidinho na verdade é assim eu sempre peço esse momento nos campos que a gente visita no caso aqui esse foco também é que eu separo um dos slides mostrando quais são os grupos de pesquisa de cada cada unidade e aí eu separei aquilo de vocês e se tiver alguém aqui desses grupos desses grupos quando eu for passando grupo a grupo que possa se manifestar e conta um pouco da história do grupo que você pertence você é líder mesmo se não for líder que você fale sobre ele as pesquisas estão sendo desenvolvidas certo em cada grupo aqui o primeiro grupo de vocês buscando lá no site do próprio livro tem essa licitagem give pop divulgação e popularização da ciência a líder do grupo o líder é o carlos roberto tem alguém desse grupo aí seria interessante sempre a gente ter saber o que tem em cada grupo até mesmo porque a gente visita bastante e aí a gente conhecendo o que tem em cada grupo a gente pode tentar fazer ligações a gente pode falar um pouquinho se eu souber ótimo beleza Carlos trabalha com aulas não formais espaços não formais isso educação científica coisas dessa ordem tem feito um trabalho muito interessante principalmente com professores de ciências do educação essa semana mesmo ele estava num estudo de campo com esses professores um pouquinho só de cada um né é legal se a gente tivesse aqui ele poderia de repente até falar um pouco dos projetos que estão em andamento de pesquisa dele vai sair um aperfeiçoamento ele para coordenar inclusive de outra forma com ele outra oportunidade para iniciar o que está aí outro é essa tecnologia educação e tecnologia da Vanessa Vanessa não dá está lá outras coisas mas alguém quer falar um pouco sobre o grupo dela tem alguma informação então tá mas só sabendo que existe um grupo aí que você educação e tecnologia esse outro grupo é o grupo de estudo de pesquisa educação científica e movimento GPEC que é o CIDEM e o Donizete eles trabalham com ciência e tecnologia ambiente e o SE social não 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 é ciência e tecnologia sociedade sociedade realmente legal vai mais ou menos também na linha do que o Carlos faz também ele é professor de química trabalha com ciências também faz aulas espaços conformais educação científica ele é uma referência inclusive em CTSA no Brasil muito bom ó já tem minutado aqui vamos passar com o outro esse outro é o grupo de estudo e pesquisa educação matemática financeira do Hélio o Hélio aposentou mas continua aí na luta ah é não 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 aposentou mas é muito grande não quer sair enfim a bandeira dele é a matemática financeira agora é o seguinte ele ainda tem vínculo institucional porque se de repente vier com a outra pessoa com vínculo pegasse a liderança do grupo ele tem vínculo com o educação matemática institucional eu não tenho certeza acho que não mas tem outras pessoas no grupo que também trabalham então você pede a ele nem que seja para trocar com o segundo líder não são pessoas do CEPOL são professores do IFES de Vitória porque aqui a gente tem muita colaboração por causa da POMAT aí vocês entrariam no acordo se o grupo ficaria lá ou sim mas eu vou então te pedir se eu der esse encaminhamento se ele não está mais é importante que a gente tenha o grupo de investigação e educação química esse aqui é o professor Sidney também com o Vilma com a Vilma a Vilma é aquela professora que você levantou lá ah tá bom é eles são da educação química e trabalham juntos também é o segundo grupo do Sidney é a professora é a professora é daqui que legal tá bom hoje o grupo práticas educativas em educação profissional e tecnologica daqui tá punhando não tô olhando ela aí né também falar alguma coisa sobre o grupo eu não consigo falar é o pessoal do próprio que fez pois é porque não é doente semagem tá certo é outro tecnologias digitais e práticas pedagógicas com o Isaura e o Edson eu sou do vídeo também é você pode falar o vídeo do grupo a gente tem alguns projetos de pesquisa todos eles vinculados ao grupo tecnologias e práticas pedagógicas até então o que esse grupo produziu além das publicações que a gente tem na área de tecnologias na educação a gente também desenvolveu dois softwares de avaliação automática de exercícios da área de programação dos computadores e temos também artigos premiados também pelo grupo em congressos relevantes e a gente tem uma equipe forte de iniciação científica a Mônica é um exemplo aí que está é é é é é é você quer falar um pouquinho Mônica você está já eu sou aluna do curso de formação no campo de serra né e no campo de serra e eu descobri a massa quando você foi eu estava eu estagiara você foi e aí a massa chegou o campo de serra e hoje a nossa equipe de iniciação científica né a gente é composta por sete alunos do grupo de serra só que só dois é bolsista o resto é voluntário eu comecei com a massa como voluntária porque eu tive a deseja de pesquisar infelizmente os professores do meu campo como vocês podem ver ali não se importa muito a pesquisa e aí eu descobri a massa e a gente tinha um desejo em comum que era as tecnologias digitais as práticas pedagógicas eu participe da equipe da que foi que a gente desenvolveu o SOBTP Código que é o de avaliação automática de exercício a gente foi para Recife ano passado e a gente voltou com o artigo premiado sobre as visualizações sobre as visualizações que ele cria e a gente voltou sendo reconhecido lá no campus só que a gente fala que o deve não é deles não deve ter de ser foco porque a equipe sempre deve ter de ser foco e isso causou um pouco de ciúme lá mas a gente também fez porque a gente queria pesquisar lá dentro e eles não quisiam dar e hoje a gente tem uma pesquisa voltada para a dificuldade da autoridade de programação nós temos aí os cursos de programação à distância que a gente está se envolvendo e agora a gente está indo para Natal para o Fórum das Meninas Digitais o nosso artigo foi aceito lá sobre as mulheres na programação na área de TI era o nosso da SPC eles estão pesquisando há algum tempo e a gente entrou nessa empreitada e a SPC aceitou o nosso artigo inclusive o nosso curso já foi aceito antes mesmo de ele começar já foi aceito pela SPC o primeiro curso é AD de programação você pode dizer não tem no Brasil voltar para os meninos nós temos 55 meninos na nossa turma eu sou uma das tutoras voluntárias porque eu não posso ter bolsa ainda de tutor e a gente vai pesquisando no tempo que a gente pode fazer a Márcia porque a Márcia daqui é sobre o campo CERN e a gente vai fazendo pesquisa a distância mas é como eu queria falar com vocês que eu tenho que pensar a Márcia para a gente falar como que vocês podem incentivar os professores do CAMP a fazer a pesquisa porque igual no campo CERN são sete alunos que vieram para o CERFOR porque queriam fazer pesquisa e aqui teve a oportunidade e aí a gente se encontrou com a Maria Alice que tem uma pesquisa muito pouca com o grupo da Márcia e nós estamos querendo juntar as administrações científicas e nós estamos querendo juntar os grupos nós estamos querendo fundir os grupos aí porque os meninos delas pesquisam sobre os negócios da matemática dificuldade de aprendizagem de matemática e a gente sobre dificuldade de aprendizagem de programação e a gente se encontrou na jornada do ano passado olha nós temos pesquisa em comum nós vamos sentar aqui e nós vamos juntar salento trabalhando de lado a lado na jornada e a gente percebeu que a gente tem pesquisa em comum e a gente quer juntar as canetas aí para poder ir para frente e é isso que eu queria saber de vocês quanto vocês quanto perto do IPG podem fazer esse sentido nos câmbios que vocês estão passando pelos câmbios e chegar para os professores e falar olha tem aluno que quer pesquisar porque vocês não submeter projetos lá no Famoserra eu descobri há pouco tempo que tem muitos projetos que é sequer publicado os alunos não podem publicar a Márcia sabe eu já tenho oito publicações no meu lápis oito inclusive um delas é um prêmio de melhor tipo os professores não querem publicar as pesquisas que estão sendo feitas fica uma coisa ali para eles eles não externam isso para fora com a Márcia ele tem oito publicações já no meu lápis e as pessoas ficam vendo nossa pesquisadora 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 e aí eu queria saber de vocês como vocês podem incentivar os professores nem os alunos que os alunos você pode ver para mais que os alunos querem com bolsa em bolsa mas é os professores que não querem submeter projetos inclusive esse fundamental que teve agora eu fiquei sabendo que eu acho que nenhum submeteu tem que desmarcar isso uma das formas que a gente conseguia tentar batalhar para colocar uma oportunidade nisso é esse programa de pesquisador de oportunidade que a gente vai ter lá cargo horário para o pesquisador porque quando a gente faz isso e eu dou para o Brasil eu não quer PRPG você tem interesse institucional se a gente coloca um programa desse eu estou falando que a PRPG vai ter pesquisadores vinculados a ela com cargo horário vocês compreem isso? é um programa falando do PRPG nós estamos trabalhando com um número de 100 na verdade é um número de 200 como se fosse falar que eu tenho dinheiro para dar dentro de 200 pesquisadores não de uma vez 100 100 girando 200 em cada 2 anos muda 200 vai sim 100 em um ano vai 100 no outro mas sempre girando 100 em cada 2 anos eu tenho que falar também porque a ideia que você tem é essas pessoas também interiores eu preciso então por isso que a gente está conversando porque senão vocês vão ficar só aqui não dá aí está fora dentro de conjetação isso então uma das coisas é essa a segunda a gente apresentou junto com o diretor também então por isso que eu preciso ser demandado eu sei que tem problema a gente não precisa ser demandado a terceira coisa é o atlete de pressão dos próprios alunos ou seja a gente pode existe uma resolução eu não sei se portaria uma resolução mas vive aí na CETEC a gente já está com você que sabe da necessidade da escolha do aluno não ficar vinculado ao orientador uns anos atrás o tal propôs isso eu não sei se quem tem um pouco mais experiente na instituição nós tivemos um período em que os alunos se inscreviam para fazer para fazer os alunos interessados em fazer isso é um número interessante porque esse número eu posso pegar esse número e pressionar o diretor e eu não tenho esse número vocês entendem eu não tenho esse número se eu tiver um número dos interessados dos alunos interessados que vão fazer pesquisa não o potencial para você quer fazer isso não um número mesmo que ele vai se cadastrou uma espécie de edital isso me dá força para pressionar o diretor o cantos outro livro interessado é essa defesa então essa é uma coisa que a gente está pensando eu não posso dizer o tal como foi diretor ele fez os artistas que se escreveu o orientador tinha que escolher mas a gente não tem esse número então são algumas dessas situações que a gente se a gente está passando buscando ter mostrado esses números mas na reitoria itinerante tem participação de alunos e alguns tópicos colocados na reitoria itinerante é exposto de pesquisa não são todos de fato não são todos a maioria dos tópicos da reitoria itinerante são tópicos de infraestrutura 100% 90% mas esse 5% teve alguns que colocaram como tópico de incidencial número de bolsas tem que ser suscetíveis e aí a gente vai conversar com os nomes que querem fazer a colega que está de bom a gente falou que ia fugir um pouco mas na verdade a minha colocação não faz fugir bastante se eu sou você está perguntando só a pergunta de fugir pela porta vai por aí ou vai por aí a colocação não é referente a solução de solução de bolsa de pesquisa mas é um assunto que passa pela pós-graduação e que a gente tem discutido meu nome é Therina pelo trabalho na CDPE mas precisamente com a seleção dos cursos ofertados pelo CECOL e nos últimos dias surgiu uma discussão entre a gente acertou a respeito das copas nos processos seletivos e a gente apesar de já ter uma conversa por telefone por e-mail com a reitoria a gente gostaria de aproveitar esse momento porque presencialmente talvez fique um pouco mais claro e mais fácil da gente discutir alguns pontos a questão das copas cascais a gente levantou uma questão pelo seguinte porque a gente entende que as copas elas são uma medida para como a reparação social dessa deficiência histórica que tem no Brasil de desigualdade social e que acarreta nessa desigualdade de acesso à educação e como tradicionalmente o Instituto Federal e a Universidade Federal o ingresso é por teste de conhecimento a gente entende que realmente é pertinente essa questão das copas para poder dar igualdade de oportunidade para essas pessoas adentrarem ter acesso à educação só que quando a gente fala em processos seletivos por sorteio que é a grande maioria dos processos seletivos que a gente tem aqui nos cursos CFO tanto de pós-graduação quanto de curso FIC eles estão ocorrendo via sorteio o sorteio a lógica dele é dar oportunidade a todos os candidatos igualmente então a gente entende que fica um pouco sem sentido a gente separar um percentual de vagas para esse público de tipo de cotas raciais justamente porque pela natureza do processo seletivo que todos ali tem a mesma probabilidade de serem sorteados então a partir do momento que a gente mesmo sem levar em consideração o tipo de processo de ingresso a partir do momento que a gente faz essa separação de cotas para o processo seletivo via sorteio a gente entende que está fazendo uma segregação porque a orientação até então é que a gente faça os sorteios com ampla concorrência incluindo todos os públicos e um outro sorteio exclusivamente para o público das portas então o público das portas ele vai estar tendo a oportunidade de concorrer em dois sorteios então eles estarão sendo favorecidos na verdade e não acho que não tem que se falar nesse caso de igualdade de oportunidades se ocorrer realmente dessa maneira e uma outra colocação só para finalizar é que a gente fez uma breve pesquisa nos institutos que utilizam esse meio de sorteio processo seletivo via sorteio e nós não encontramos quando o processo seletivo é via sorteio todos eles nenhum faz essa separação de por cota não faz essa segregação e tanto de curso de pós-prevação tanto de cursos técnicos quando o ingresso é o sorteio não tem essa separação aí só eu não sei se a gente pode levantar esse momento mas eu acho que seria interessante a gente refletir discutir um pouco sobre essa questão sem problema então assim de maneira sucinta o nosso instituto tem uma resolução interna que diz como deve ser feito o procedimento de preenchimento de vagas para cotistas e cotistas e não cotistas então uma vez que a gente tem isso regulamentado isso passou nas camas foi discutido existe uma comissão que a CPA que trabalha com isso e isso está fechado assim é daquele jeito que um faz para mudar tem que surgir uma proposta passar nas camas vai ser estudado o que eu posso inventar é que a lei das cotas que separa em cotas ela ela diz que o preenchimento das cotas ela não diz como as cotas devem ser preenchidas ela diz da reserva de vagas então existem várias maneiras de fazer você pode separar em grupo de ampla concorrência cotista preencher separadamente ou preencher um primeiro depois preencher o outro a gente tem uma metodologia primeiro a gente preenche uma concorrência com todo mundo depois a gente preenche os cotistas e se o cotista já tiver sido contemplado na tua concorrência você pula e vai para o próximo então você acaba privilegiando a quantidade de cotistas a entrar no instituto teve uma reunião se eu não me engano foi no final do ano passado na SEP ou foi do início desse ano onde foi discutido isso também não só para os cursos de pós de maneira geral no instituto existe um grupo que defendia que a gente deveria primeiro fazer o preenchimento das cotas e depois fazer a diante da concorrência e mais acontece que na votação a maioria decidiu permanecer fazendo primeiro os cotistas primeiro a concorrência depois o cotista foi a decisão dos representantes de vocês na SEP de todo o instituto na SEP os representantes quem está representando vocês lá fez essa escolha por aí é importante a gente estar sempre com essa representação acredito que isso pode ser alterado desde que o grupo submeta algum tipo de proposta o campo se o campo tiver essa proposta submetido se fizer ampla divulgação o estudo a gente pode admitir também mandar buscar vai acontecer o que a maioria quiser que aconteça atualmente a maioria definiu assim a gente tem que seguir e o processo de seleção não necessariamente ele está vinculado a nota apenas pode ser sorteio pode mas é um processo de seleção é um critério não importa o critério lá está bem claro tem que preencher conforme ok vou continuar aqui o próximo grupo bom aí nós temos alguns grupos que tem algum grau de dificuldade a gente está com algum problema por exemplo pesquisa e estudos em design educacional e inclusão não é que é problema não só está faltando algumas coisas quem está nele opa que feio bom primeiro vamos lá eu vou falar do que você está precisando fazer aqui em preenchimento você está faltando enviar o ZPQ entrar no grupo enviar o ZPQ ele fica sem fisco ele fica lá atualizado aí depois de enviar o ZPQ você me dá um plato manda um e-mail uma mensagem pede para o Marialismo me avisar olha enviei aí vai ficar faltando um certificado lá mas isso é porque a gente fez atualização toda vez que fizer atualização tem que enviar toda vez que fizer uma atualização ele enviar enviar o ZPQ na verdade se ele já está certificado não precisaria me avisar se ele aparecer verdinho aí do jeito que o anterior o acusamento e tal tá vendo o anterior certificado tá vendo aqui se aparecer isso aqui você vai lá não vai nada mas se não tiver a presença guardando certificação aí tem que me avisar que eu vou lá e ó autentico tá bom mas tem que ver o ZPQ gasta um tempinho com isso mas você quer falar um pouquinho do seu grupo o que que ele faz qual é o qual é o as pessoas que pesquisam sendo desenvolvidas porque abre o grupo qualquer história aproveitar que agora nós somos uma líder de grupo aqui hoje não dá para não escrever não se fala não agora chegou na hora certa agora certa bom gente é o nosso grupo de pesquisa assim na nossa opinião ele tem um diferencial porque a gente tem muitos técnicos administrativos né tivemos alguns abandonos mas todo mundo se ocupar assim ele abandona mas fala que é temporário porque eles gostam da proposta e esse grupo surgiu da minha pesquisa de doutorado porque a gente estudava educação à distância para pessoas com deficiência então a gente queria algo que agregasse isso você sempre pensar em materiais didáticos recursos custos de EAD mas nunca em nossos projetos deixando de lado a inclusão e durante um bom tempo inclusive a gente teve um livro que foi lançado no Concefó ano passado a gente ficou muito tempo na inclusão e quando saiu um livro sobre os grupos de pesquisa que estudam EAD no Brasil nosso grupo não saiu e aquilo eu fiquei assim poxa mas como assim é porque a gente usou o nome designer internacional então assim as palavras-chave que as pessoas usam uma coisa que até a gente repensou porque hoje a gente não tem apesar da gente ser o centro de referência de educação à distância nosso grupo de pesquisa não tem o nome de educação à distância sem ter tecnologias tecnologias educacionais alguma coisa nesse sentido então assim a gente é um grupo em parceria com a UFES agora a gente está se encontrando sempre na UFES porque geograficamente está ficando melhor para alguns para alguns não então a gente está se encontrando lá tem várias pessoas da UFES que também atuam na área de design educacional então assim todas as nossas ações são voltadas para essa área a gente tem um projeto formalizado a gente ainda não conseguiu fazer algum tipo de submissão para ter fomento então assim eu ainda acho que é um grupo novo apesar da gente já ter uma identidade a gente está no Concefó a gente tem um GT que todo ano a gente se reúne faz algum evento para movimentar o grupo a nossa ideia era que no Concefó a gente sempre estivesse trabalhando com as mesmas pessoas mas a rotatividade não tem permitido isso então assim quer falar um pouquinho também, Ju? não, eu acho que é isso então a proposta eu não consegui destacar que você não estava aqui é o que o meu projetinho desenvolvido eu acho que você falou muito rápido do livro eu acho que é uma coisa que também vale a pena você enfatizar também tá é acho que é um produto realmente que nós entregamos no ano passado né sim é um produto e é um produto que assim a gente conseguiu até fazer um barulho no Concefó mas que eu acho que ele merece um destaque nacional porque é uma das poucas publicações que realmente são acessíveis né de você passar no leitor de tela e ter uma preocupação que todas as imagens tem audiodescrição a gente pegou os nichos de cada pessoa né da equipe e a gente fez capítulos então tem sobre deficiência visual tem sobre surdez sempre associados a produção de material didático porque a gente tem muitas cartilhas nacionalmente manual de acessibilidade o nosso não a gente tem uma coisa assim bem prática acho que qualquer um que pegar esse livro ele consegue ter pelo menos é um trabalho que ele vai garantir que seja acessível né então a gente teve essa preocupação o tempo inteiro a Juliana e a Giovana que ficaram muito nessa coisa a gente trouxe deficientes visuais pro grupo eles vinham falar pra gente foi muitas aulas que a gente teve né trazer esses deficientes visuais pra discutir com um grupo de pesquisa foi muito importante e às vezes a gente pensa assim como fazer esse movimento no IFES porque hoje todo mundo tá falando de como começar essa inclusão de pessoas com deficiência e a gente ter um material da casa por uma experiência que a gente né sentiu na pele quando a gente fez o primeiro curso acessível e às vezes a gente não tem isso tão tão escondido né ficaria o convite pra todo mundo conhecer a nossa equipe legal muito obrigado parabéns pelo grupo Daniel bacana eu também quero pedir uma ajuda pra você Mariana e pra todos os livros você comunica isso a todos os livros toda a alteração que for feita nessa página do grupo de pesquisa tal como os líderes mudou o líder mudou a área mudou o campo onde ele está que isso seja comunicado pra gente em tempo rápido ou o mais rápido possível pra gente fazer a mudança no sistema sem que peça que não é sincronizado a gente tem que fazer manualmente então às vezes fica aí falta já foi cobrado às vezes o que está diferente mas a gente precisa saber tá bom então bem o último grupo aqui é esse outro que também está em preenchimento é o grupo de estudo pesquisa história filosofia da ciência da Lígia esse aqui ele olha esse ele promessa isso na verdade aqui no do Nizete ele não está com o líder então ele deve estar só comprando aqui são dois líderes esperando bom na nossa página você é líder então você é a Lígia mas aqui aparecia os dois porque se você lá se tivesse cadastrado os dois aparecia assim ó tá vendo as vezes faz muito tempo você não atualiza ele não ela foi há pouco tempo foi e também está faltando enviar o CPQ e eu vou dividir uma outra coisa ó a unidade é igual você pertença no caso igual o motor aqui ó e você pôr a branca aqui também tem que colocar porque senão ele cai num grupão de grupos de pesquisa do IP e não tem identificando o que ele é entendeu que unidade então entra lá vejo isso aqui enfim o CPQ adiciona o o do de gesto também explica um pouquinho como você usa para nós bom esse grupo na verdade começou com o professor do do de gesto lá também na nossa dos milímetros porque ele também é ligado ao dos seus animais então então eu sou não de vez em pode eu sou colaboradora do programa de não sou credencial não credencial e esse grupo ele trabalha com a questão da história dos monumentos história de comunidades aqui do Espírito Santo já trabalhamos com várias comunidades escolares principalmente que tem escolas a questão da educação e da minha parte eu trabalho com história e literatura da ciência histórica e matemática acabando de lançar um livro no ano passado agora que vai ser muito bem para alunos da pós são vários alunos nossos da pós-graduação que escreveram esse livro junto e esse produto ele vai poder ser utilizado não só para alunos da pós como para alunos da graduação então eu acho isso muito importante e fora as pesquisas agora mesmo eu estou indo para um congresso internacional o uso brasileiro histórica matemática lá na pós do Açú onde nós temos um simpósito de história matemática e eu vou apresentar um trabalho sem os envolvidos que também começaram dentro desse grupo além disso nós temos o congresso nacional história da matemática que da qual faz parte da diretoria também que é uma pesquisa que eu vou apresentar na história da ciência e tecnologia que é outro congresso nacional que vai ser esse ano que eu também estou com um simpósio com pesquisa também gerada a partir de relações com esse grupo então eu acho que inclusive com alunos de graduação eu acho que a importância dos grupos de pesquisa nessa articulação eu não considero separado pesquisa de ensino eu não vejo assim a gente separa assim por questão de gestão mas na articulação profissional isso tem que estar junto não tem como deixar espacial cada um em sua galetinha é muito obrigado bom a maioria desse ela também tem um grupo ela me informando só que ele não apareceu lá pra mim no CIPESC provavelmente ele deve estar aí na vitória é porque esse grupo nasceu em vitória mas como eu sou alívia eu não sei por que que ele não veio para o CIPESC então pode ter acontecido você fez a alteração lá no sistema do CIPESC da unidade que você pertence sim mas nem tudo você consegue alterar não, não eu sei mas a unidade você consegue aí você talvez não tenha sido atualizado lá no CIPESC vou fazer isso para você mas então fala logo o seu grupo explica um pouquinho sobre isso eu falo o meu grupo que trabalha com olha o Carlos aí que trabalha com modelagem anatomática educação estatista resolução de problemas tanto na formação de professores quanto na aprendizagem apesar de eu ser a líder temos também o professor Luciano atuante conosco do campo de vitória Luciano Messa e professor Noscar da companhia da comunidade a gente então tenta trabalhar essa matemática dessa maneira tem uma dificuldade eu vou pegar o danço com você tem dois pesquisadores internacionais no nosso grupo eu não consigo cadastrar não consigo no CNPq você não consegue? não consigo tem um currículo no CNPq mas como é que eu vou obrigar pesquisadores internacionais a terem porque lá tem um lugar para pesquisadores estrangeiros não eu sei mas eu você pode fazer se eles autorizarem eles dão aquele número tem um número eu já acho muito obrigado você trabalhar com a BMT porque todo mundo trabalha com a APA mas enfim é isso pode fazer uma pergunta? é o seguinte o meu projeto de pesquisa vai vencer agora aí eu queria saber se eu posso pedir é do 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 a gente já passou pelo selo passou o primeiro ah o primeiro? é é esse então vai vencer agora eu não sei se eu tenho que entregar relatório e reabrir ou se eu posso entregar um relatório e pedir para para espera lá deixa eu entender qual que é deixa eu entender qual que é o problema você vai estar terminando o projeto você cadastrou o que tem as questões? é o é o é o projeto do grupo de pesquisa e do meu projeto também dos programas né tanto do CIMAT quanto do Humanidades né e é só que ele tem um prazo né de dois anos eu entreguei um relatório parcial e agora ele vai vencer os dois anos de aprovação do projeto como ele é um projeto contínuo eu precisava de saber disso né isso aí é o seguinte bom se você quer fechar o ciclo desse projeto não ele não pode você pode alterar a data lá até quanto tempo você quiser entendeu vai ter que entregar o relatório parcial não tá na verdade não é necessário esse relatório ele não implica o juízo pra ninguém entendeu você tem bolsiza desculpa não esse é um relatório de acompanhamento a nível de direção da unidade entendeu ele não não atrapalha nada você pode alterar inclusive ou você pode anexar você altera altera o plano de trabalho também cronograma porque sai um pesquisador defende e entra outro saíram três entraram três entendeu essa dinâmica eles vão defendendo e vão saindo você altera a data mas se pode você altera a data você vai ter que mudar o cronograma claro é então você muda a data você mudou e eu posso fazer isso no próprio sistema é eu sei que você estava sem interesse isso ô Carlos então aí você não estava aqui na apresentação dos grupos de pesquisa passando por você você quer contar um pouco da história do seu grupo? então eu rapidamente né esse grupo ele nasceu em 2010 junto com o próprio programa né acho que eu Alice Dora filma fomos os primeiros a comprar a ideia do Educe Mart o Sidney falou com a gente cara você quer entrar no mestrado em ensino de ciências? aí claro sim aí você começa dando essa disciplina aí depois eu demorei um pouco a me localizar né quando o programa começou a gente já estava né Alice aprendendo as coisas ainda e aí ele dividiu algumas áreas de estudo falou você vai ficar com divulgação da ciência e a Manuela vai ficar com o espaço não formal aí eu queria ficar com o espaço não formal aí ele falou não você pega a divulgação e dentro da divulgação você trabalha com o espaço não formal e aí hoje nós temos mais de 20 artigos publicados nesses anos em periódicos A1 A2 B1 mais de 15 orientando já defenderam dentro da área de divulgação e dentro da área de espaços não formal se nós quiser vai ser mas é parte de doutorada ah com certeza né vamos começar é é é muito difícil desculpa eu não falei nada disso mas eu conversei com o avaliador da Capes quando eu fui no ano final do ano passado eu conversei com o avaliador da Capes tipo ele conversando é muito difícil não ser aprovado muito não sei se vocês viram a nossa produção daria para ser número 9 a 5 né é muito difícil só ser político se não for político tá ano passado a reprovação foi política foi política não foi por competência técnica do corpo do assentido do programa parabéns parabéns mas se acontecer isso de novo aí eu venho e faço conversa perto de perto de semana e aí de repente eu vou a Brasília de Procínio e a gente vai tentar medir os pauzinhos mas eu também não acredito muito não tem todas as propostas mas acho que não vai acontecer eu acho que nessa vai acontecer vou ser o primeiro doutorado mas não o único vamos abrir inclusive o maestro bom na minha parte eu estou satisfeito encerrado eu queria agradecer eu queria sugerir pra vocês virem aqui no dia da aula inaugural do smart eu queria agradecer aos colegas que estão assistindo também ao live mas que vai assistir aqui e dizer sabe que esse compromisso que a gente tem e eu repito novamente de ajudar aos colegas a desenvolver sua pesquisa seja por meio de recursos que são escassos a gente tem pelo menos soltados editais já falei para os colegas aqui a gente sabe disso a questão do propósito que vai sair esse edital tinha que contemplar aluno estrito do senso né a do PIBIC que você está falando é não dá para fazer educação científica na educação superior né no estrito do senso podia ter um edital de pesquisa como o campus vitória dele há uns anos atrás aí você está falando recurso aqui voltado então isso é uma proposta edital da PRPBG voltado para para bolsas de alunos de estrito do senso exatamente isso daí é um é um assim na conversa que eu estou conversando ali porque o recurso da PRPG eu falei aqui no início ele gira de 700 mil reais esses 700 mil reais na faixa de 600 é bolsa que BIC e na faixa de 100 reais que BIC junta tem mais dinheiro? tem aonde esse dinheiro está enterrado em informação de de intermínio então a gente tem um que é mecânico tem de intermínio tem um mestrado agora de educação agrícola tem demanda para mestrado na área de administração mestrados que dão título e não dão produtividade não formam pesquisadores mas assim a gente desculpa com você eu posso falar isso mas a gente tem que falar não a gente tem que falar não se a pessoa ter o título e ela não esse mas não fugiu do Perc assim a gente não fugiu do nosso horizonte essa questão da bolsa você está entendendo para o mestrado realmente não fugiu e a gente está em um período que a gente não chegou ainda a discutir mas a gente vai discutir essa questão de orçamento para 2019 chegou o orçamento estava tinha conversado sabe alguma coisa assim mas o propósito a gente está com 140 vai ser distribuído entre 10 programas a gente conseguiu uma bolsa de pós-doc é um exemplo tem melhor do que nada para ser assim dentro dessas vagas magras o que eu pedi para o Jadir e ele manter era o que a gente tinha antes porque existia uma pressão muito forte para diminuir e por que diminuir porque por exemplo a existência realmente a existência é muito menor eu sei que o português não está correto mas é vocês estão entendendo o que eu estou falando o valor da extinção em relação à pesquisa é pequeno e o recurso também diminuiu a gente tinha na rede a gente não passar para cá vocês vão ver uma transparência que mostra que a gente em 2014 2015 a gente tinha na faixa mais ou menos só de custeio uns 80 milhões uns 70 80 milhões só de custeio hoje a gente tem 59 milhões é um monte de dinheiro é muito dinheiro quando a gente tem 22 de cada e de capital nem se fala se a gente juntar de capital níveis tinha mais de 120 milhões e hoje de capital sabe como é o que é o que é de capital para 22 tem 2 milhões o que é 2 milhões você não consegue com 2 milhões eu estou falando números na real você vai dividir 2 milhões com 1 com 22 campos então são números por isso que a gente tem que conversar sempre falando da importância da cosmetração não é uma questão da mercantilização gente pelo amor de Deus mas acho que quem trabalha com a posse tem que entender que a posse é uma via da gente mudar da minha sociedade mas também uma via de trazer recursos para a instituição mas não é para a instituição IFES com a reitoria instituição que por exemplo você for por reducir uma arte claro por meio da fundação fica mais fácil entendeu e vai lá e é um dinheiro que pode ser quem faz isso lá fora faz o meio é um dinheiro que pode ser imputido direto no programa com pagando o professor para trabalhar com uma porcentagem de custo por campos e sobrando ainda dinheiro eu conversei com o senhor é em torno de 150 200 mil de sobra já pagando o professor para uma turma por exemplo de mestrado que sobra para o programa sabe quando que a TRPG ou a reitoria ou a que o senhor vai ensinar com o programa de seu valor nunca gente e pode 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 você entendeu então a gente conversou aqui tem curso na UF na Rural que não tem nota 4 ele já está formando a segunda turma do IFES mas já formou várias no Brasil eu estou conversando eu não quero entender eu não quero entender como o cara faz isso claro que tem pressão ela só tem pressão eu não quero entender a gente vai sofrer pressão também eu não quero entender o que você quer para ganhar dinheiro não é dinheiro para mim dinheiro para o programa é sustentabilidade dos programas você está entendendo é sustentabilidade e a entendimento dos gestores diretores para vocês entenderem em coordenadores como que a gente consegue sustentar os programas e a gente avançar mais para cima e não para baixo porque a gente já chega então eu queria agradecer para você deixar a RTV e eu, o Sábio, o Pedro na pesquisa a concentração a disposição de vocês já falei antes do que tem algum tipo de problema seja lá problema tinha sentido problema eu só tenho a elogiar porque todas as vezes que eu precisei eu não falei isso no Pedro Leite vocês dois me atenderam na hora então eu falei eu não falei isso mas eu vou falar a gente tem tentado se implementar uma não existia assim um canal não existia assim eu não quero nada na verdade de paciência de diretor nada disso mas ter um canal mais de acesso livre porque as vezes as dúvidas são tão adjetivo tão imbecis imbecis não da perto do PC mas imbecis em termos de rapidez que as vezes demora 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 e você não resolve e a gente pode resolver esse negócio rápido é uma pergunta para resolver e acabou é como a Marçal querendo saber que a informação não podia sair de tal no caso da eleição não pode e é uma informação importante se fica demorando muito você daqui a pouco vai achar que não pode sair de tal aí você vai falar que não pode sair de tal e a pessoa vai ficar desesperada não é então esse tipo de coisa que a gente está trabalhando e já digo tipo a gente sabe estreitar essa relação dos pesquisadores então sabe a gente está desfondendo vocês e não é bom voltar aqui não é a primeira vez eu vou voltar aqui a rede não é a última e também não é a primeira 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 a minha turma é a primeira a minha não é a primeira mas também não é a última e a gente vai voltar nunca vai voltar então pessoal a gente queria mesmo que vocês estivessem aqui conosco quando da inauguração da turma do Educinat eu acho importante vocês estarem aqui nessa proximidade 200 candidatos pois é a gente está com 200 candidatos ou seja eu acho que o Educinat está fazendo alguma diferença na sociedade e enfim de todo modo eu não tenho queixa nenhuma vocês estão sempre muito próximos de nós os nossos servidores percebem isso eu estou sempre com vocês muito próxima pelo WhatsApp tento passar as coisas as demandas deles para vocês enfim acho que está tudo muito bem temos em vocês os parceiros tanto que até as mãos que não são diretamente ligadas na TRPG a gente leva para vocês porque vocês estão lá dentro e acabam ajudando a gente e a gente quer mesmo que a coisa funcione e eu também acho e gostaria que não fosse a primeira ou a sua segunda mas que vocês estivessem sempre aqui conosco enfim muito obrigada por vocês terem vindo de ter apresentado essas coisas todas para nós ficamos muito felizes de ouvir que nós somos o número 1 no IFES em produção científica é claro que de uma vez é indicação a gente chama é indicação de produtividade número de produções por número de pesquisa professores docentes é amplo número não dá só em número porque em número não tem 300 produtores aqui no escritório tem 300 mas quando você divide por número é é bem estourado então é isso vocês têm nós também parceiros somos pela bandeira da pesquisa da pós-graduação enfim acho que essas coisas estão intimamente ligadas e vamos em frente tá bom a gente vai agradecer a participação em vocês realmente esclareceu bastante a gente a gente vai tentar colaborar com a pesquisa da pessoa do secretário um detalhe o Papo Cabeça ele nasceu como um evento interno para a gente divulgar e conversar coisas da pesquisa e da extensão mas a coisa foi se ampliando se ampliando e a gente já tem hoje em dia pessoas de fora querendo vir fazer o Papo Cabeça então sinta-se à vontade para fazer esse convite aos outros campos que vocês visitam e tal olha quer fazer algum evento venha para o Papo Cabeça do Cefó nós somos reitoria enfim o espaço é de todos e é só se comunicar comigo com o Marcinha e aí a gente abre as portas e organiza tudo como é isso eu também não falei mas por exemplo você tem meu telefone ou carta também você tem total de pernete passando o número para quem precisar para a gente quem precisar não tem senha não existe e lá na reitoria tem uma senha só você precisa falar assim olha ele está me esperando essa senha serve mesmo se você falar assim ele está me esperando ele não está vendo? muito bom muito obrigado não tem senha não tem senha não tem senha não tem senha